Dois estabelecimentos comerciais foram destruídos por um incêndio na madrugada desta quinta-feira na cidade de Itaubim, no vale do Jequitionha. Não houve feridos. O corpo de bombeiros de Araçuaí foi acionado para atender essa ocorrência e quando chegaram ao local, quando os militares chegaram ao local, o fogo já tinha sido consumido, o fogo já havia consumido as mercadorias e os móveis. De acordo com os militares, as chamas começaram no bar e se alastraram para a loja ao lado. Policiais militares e moradores tentaram apagar o fogo, que foi totalmente controlado. As causas do incêndio vão ser investigadas.